Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem Calou. A aula de hoje é a aula 4, Irradiação Térmica. Não esquece de inscrever no canal, na casa do Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Bom, a irradiação, chamada de irradiação térmica, ou também chamada de radiação térmica, ela é um processo de transmissão de energia através de ondas eletromagnéticas. Só puxando aqui pela memória, a gente tem como ondas eletromagnéticas as ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelhos, a luz visível, os raios ultravioletas, raios X e raios gama. Então, ela é denominada genericamente irradiação ou radiação, tanto faz a forma como você preferir chamar. Então, a irradiação térmica, ou radiação térmica, ela é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga sobre a forma de raios infravermelhos. Ao contrário da condução e da convecção, ela não precisa de um meio material para ocorrer. Então, ela ocorre, inclusive, no vácuo. Por exemplo, o calor do sol, ele chega até nós em virtude das radiações eletromagnéticas emitidas por ele, que atravessam o vácuo existente entre eles e a Terra. E ao absorver a energia dessas radiações, os corpos aumentam o seu grau de agitação das suas partículas e aí aumentam a sua temperatura. A absorção dessa energia está intimamente relacionada com a cor e com o grau de polimento do corpo que a recebe. Por exemplo, os corpos que são poucos polidos, de cor escura, eles absorvem maior quantidade de calor no mesmo ambiente do que os que são polidos e de cor clara. Por exemplo, se você colocar duas moedas idênticas expostas ao sol, uma pintada de ouro, ou pintada de ouro, uma pintada de preto e a outra de branco, então aqui eu peguei duas moedas como exemplo, que não são tão idênticas assim, mas valem para a experiência, e uma pintada de preto e a outra de cor clara. Então, se você expor elas durante o mesmo intervalo de tempo e depois, no final, você tocá-las, você vai ver que a preta estará muito mais quente do que a branca, do que a clara. Então, isso ocorre porque a moeda preta absorve intensamente a energia dos raios infovermelhos e aí se aquece mais. Já a de cor clara, ela tende a, em vez de absorver, refletir quase todos os raios infravermelhos que nela incidem, e aí se aquece menos. Então, a estufa de plantas, ela é um recinto, onde as plantas são mantidas no ambiente aquecido. Então, para isso, para que aconteça esse aquecimento, o teto e as paredes, elas são feitas de materiais, geralmente é vidro ou plástico, transparentes à energia radiante do sol, mas esse material impede a passagem da energia remetida pelos objetos em seu interior. Isso significa dizer que o ambiente interno se mantém quente, mesmo no período noturno. E vale lembrar que durante o período noturno, não há incidência direta dos raios solares. Então, os raios, eles entram no interior da estufa e ficam, eu posso dizer que ficam presos ali. Então, além da estufa de plantas, tem também o efeito estufa. O efeito estufa, ele tem uma explicação muito semelhante. A diferença com a estufa de plantas é que ele acontece na atmosfera. Então, a presença de vapor da água e gás carbônico faz a atmosfera reter grande parte das ondas emitidas pelos objetos da superfície terrestre e aí impede que essas ondas sejam enviadas para o espaço. Então, esse efeito, ele é, querendo ou não, fundamental para que a Terra tenha uma temperatura média adequada. E reza a lenda que durante os últimos 5 mil anos, essa temperatura se manteve entre 19 e 27 graus Celsius. Então, se não acontecesse essa retenção de ondas, a energia radiante recebida do sal durante o dia seria perdida para o espaço durante a noite e reduziria a temperatura terrestre e a gente nem aguentaria essa baixa temperatura. Então, a principal preocupação dos cientistas hoje em dia, também de ambientalistas e de outras autoridades é que as atividades humanas, elas aumentam cada vez mais a quantidade de gás carbônico na atmosfera. E aí, esse efeito estufa, ele está se assemplando. Ele é bom até um certo ponto. Mas, se esse aquecimento continuar e o efeito estufa também continuar, a temperatura média do planeta, né, ela vai se aproximar, aliás, vai extrapolar aos 27 graus Celsius. Então, o efeito estufa, ele poderá deixar de ser um fenômeno benéfico, né, e aí poderá ser catastrófico. Então, vai causar, por exemplo, o derretimento das calotas polares, alterações climáticas muito acentuadas, inundações e etc. A garrafa térmica, ela é um dispositivo que tem uma aplicação prática enorme, né, então, a função da garrafa térmica é manter o seu conteúdo em temperatura praticamente constante durante um longo intervalo de tempo, né. Quem tem garrafa de café em casa, vê que a mãe faz o café de manhã bem cedo e, à tarde, o café ainda está quentinho. Então, ela foi conhecida, né, logo após a sua invenção, lá em 1800 e alguma coisa, conhecida como Vaso de Dior, em homenagem ao químico Sir James Dior. E ele precisava produzir grandes quantidades de oxigênio líquido e precisava manter essa substância a baixas temperaturas. Então, ele inventou a garrafa térmica. E aí, para amenizar as trocas de calor, né, entre a garrafa térmica e o meu externo, e atingir o objetivo de manter constante a temperatura do líquido, a garrafa térmica, ela é feita de material, aliás, ela é feita de parede dupla, né, aqui dentro, uma parede dupla de vidro espelhado, né, onde, nessa região que tem vácuo. E o fato do material ser um vidro, que é isolante, ele reduz a condução, né. Então, o vácuo entre as lâminas da parede dupla só permite a irradiação mais dificulta, mas a irradiação, ela é dificultada também pelo espelhamento interno e externo das paredes de vidro. A tampa da garrafa também, ela é feita de material isolante térmico, né, e por isso, ela ajuda a manter a temperatura interna. Então, além disso, né, além de ser feita de um isolante térmico, a tampa, ela impede que haja trocas de calor por convecção, né, do ar sobre o líquido no interior da garrafa. Quando você abre a garrafa, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, é uma forma de esfriar o líquido, né. Então, por isso, a tampa da garrafa, ela funciona como isolante térmico e impede as trocas de calor por convecção do ar. De que maneira a cor das roupas que usamos pode nos afetar no verão e no inverno? No verão, é preferível que se use roupas com cores claras, né. Por quê? Porque as cores claras, elas refletem melhor a energia radiante, a energia que vem do sol. E aí, no inverno, não. No inverno, a gente utiliza roupas em tons escuros, né, porque aí a absorção da energia, ela é muito maior. É só você lembrar do exemplo das moedas, que aí você vai entender melhor essa questão. Na seção do Você Sabe Por Quê, um carro com os vidros fechados e exposto ao sol durante um longo intervalo de tempo atinge no seu interior temperaturas muito elevadas. Você sabe por quê? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e entre no caso do Brasil e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Beleza? Até a próxima aula! Tchau, tchau!